Cena 2 Pronto! Pessoal, meu nome é Guilherme Carvalhal, sou gerente do grupo de Office 365 da Microsoft e hoje está aqui direto de lançamento do Office 365 para consumidor e aí eu roubei o Prado aqui para o nosso pé de semana e perguntar um pouquinho para ele, Prado? Deixa eu ver se o meu device está aqui porque ele falou que me roubou. O que o Office 365 tem a ver com futebol? Tem tudo a ver. Disponibilidade. Futebol é o seguinte, como você está disponível em jogos se alguém te liga essa, pode jogar? Não. Perdeu. Vai para a reserva e não volta mais. A segunda questão é o que traz de novidade? Acho que o que a gente mostrou hoje com a ajuda do Gabriel Pensador depois que vocês vão te dar para assistir vale a pena olhar no vídeo do Gabriel e mostrar as coisas bacanas que ele falou. O que a gente mostrou hoje foi primeiro acho disponível em qualquer dispositivo. Segundo, em qualquer lugar. Terceiro, você usando na nuvem um pedido antigo do cliente é um pedido antigo do consumidor. A gente acha que, seguramente, esse é o lançamento histórico para nós dentro da família Office que traz para você, desenvolvedor, você que está vendo a gente muitas oportunidades e muitas possibilidades. A gente mostrou aqui o Excel você pode enviar as aplicações para rodar no Excel. E só uma coisa legal que você falou porque dentro do pacote Office a gente vai ver também a App Store Office então você vai poder desenvolver várias outras aplicações para rodar no Excel. A gente mesmo estava brincando. Por que não desenvolver uma aplicação em princípio? Dentro do Excel você já consegue transferir as informações ou criar mapas dos seus amigos para se localizar. Então, para desenvolvedor é uma coisa legal. Para vocês que estão vendo a gente aí que gostam de desenvolver... Eu sou programador, não vou fora de forma. Para você que gosta de programar, dá uma olhada no que tem na unidade e quais são as aplicações que você quer te fazer para plugar no Word, no PowerPoint, no mesmo do Excel. Tá bom? Um grande abraço aí, valeu! Valeu, gente! Até mais! Muito obrigado! Obrigado! Estamos aqui no estante da Microsoft no lançamento do novo Office 365 que vai explicar para a gente o que é o Office 365 como é que funciona? Quais são as almas funcionadoras? Quanto que é a gente fazer? Bom, o Office 365 ele não é mais em papote. Ele é mensal ou anual. Ele vai sair em média de 15 reais por mês ou por ano em média de 180. Aí, ele ficou mais fácil de mexer e ficou mais rápido. O Office 365 está ficando... Corta, corta, corta! Como podemos observar aqui automaticamente quando você entra já no Office agora ele te reconhece. Se você tiver qualquer conta Microsoft e estiver alugado no SkyDrive se você salvar seus arquivos no SkyDrive que é um pendrive na nuvem automaticamente quando você alugar em qualquer computador em qualquer lugar já vai aparecer aqui seus arquivos antepassados. O Office agora ele não abre mais PowerPoint ele não abre mais em tela branca nenhum dos aplicativos mais porque 80% das pessoas elas já começam alguma coisa já feita já tivam uma ideia de alguma coisa do próprio Office. agora ele vem também com o modo de exibição que estiver ligado num projetor e num computador você pode dividir a tela e pra você vai aparecer aqui vai aparecer seus comentários aqui suas anotações aí você vai poder ter mais segurança pra poder estar falando que no projetor vai estar só essa tela e pra você aqui vai ter suas anotações pra você estar falando você vai poder aqui no próprio telão tá tá apontando alguma coisa pro laser dando uma circulada com a caneta e ele também marca seu tempo pra você não perder o tempo da apresentação se você tiver um determinado tempo se o seu tempo estiver muito decorrido e você vê que não vai dar tempo de apresentar tudo você vem nessa função que eu acabei de entrar e escolhe o que você acha que vai dar pra você fazer o fecho da sua apresentação ela vai precisar um zoom e aqui se você estiver falando e estiver com segurança já pra ativar a tensão deles do telão você dá isso aqui e a tensão fica toda pra você bom esse aqui eu apresentei o powerpoint essas são as novidades do powerpoint então como vocês podem observar o XR é a mesma coisa é tudo uma coisa pra facilitar mais aqui ele tem um preenchimento automático que em vez de você ficar colocando fórmulas ou copiar um por um ele preenche automaticamente a partir que você começar a escrever o segundo nome ele já preenche automaticamente e assim vai se você colocar outra coluna aqui ó mas só vai pra você fazer isto se tiver algum ponto algum traço ou espaço se for tudo junto não dá pra fazer isto?' Aqui pra você analisar ele ficou mais fácil Você dá a opção aqui de Ombriar ele todo Seleciona ele todo Você vê nesse botãozinho aqui, esse quadradinho aqui Ele te dá várias opções De formatação de dados Escala de cores Conjuntos Grafos Já te indico o gráfico corretamente que você deve usar Já faz a soma A média, o total Faz tudo pra você Ficou bem mais fácil Os modelos de tabela E esse aqui Observamos que essa fileira já tem E que ainda não Você vai copiar o segundo então Coloca o primeiro e dá um preenchimento relâmpago aqui Já vai indo na sequência Aí você soluciona ele E vai te dar várias opções Igual no outro Você pode vir aqui Editar o mapa Mapa não Se você tiver logado na sua conta Microsoft Você pode até jogar o Big Maps aqui E ver a estatística dos países Qual mais tem mais medalhas E é isso aí pessoal Ah já estou filmando Beleza Então você fala Só vai aparecer sua mão e ele fala Vai A gente está aqui com o Mauro Nosso amigo Mauro Que vai mostrar Para vocês A interatividade Do sistema operacional Da aplicação Office Com o usuário Vamos lá Conforme a gente estava conversando O Office foi Totalmente redesenhado Para ser da melhor forma A trabalhar com touch Então a gente pode abrir Qualquer tipo Qualquer dos aplicativos Do Office aqui Por exemplo Estou criando uma apresentação E aí eu posso trabalhar ele Da mesma forma Que eu já trabalho Como PC Então eu posso usar o mouse Eu posso usar o meu teclado Ou eu posso Deixar de uma forma mais simples Para que fique mais Mais simples Mais De uma forma mais fácil Para o toque Então eu tenho Totalmente redesenhado Os botões Onde eu posso usar O botão para qualquer coisa Aqui Então a gente consegue A gente pode trabalhar ele Com o botão Ou de uma forma mais simples Como a gente já está acostumado A trabalhar com o teclado E mouse E todos os aplicativos O Office foram redesenhados Para que a gente consiga trabalhar Dessa forma Com o toque De uma forma mais simples Eu posso escolher aqui Os documentos recentes Ou eu posso abrir Todos os documentos Eu consigo abrir Pronto Eu já tenho alguns modelos Do Office Quando eu abro De alguns documentos E aí de novo Eu posso vir aqui Simplesmente Mudar para a forma mais simples Do toque Por exemplo Ou deixar a forma mais Para teclado A gente está saindo O nosso Felipe Moreno Eu não Ele acaba de adentrar o recinto E vai mostrando A gente está saindo Para o Merley Atlético Mineiro Atlético de Cana Aqui Vai em qual é Moreno É isso aí Queria agradecer ao Mauro Obrigado Sem beijos Sem beijos É isso aí É? Obrigado Obrigado Nós estamos aqui Com a Lilian A Tamara E o Camilão E o Dan Ben E o Dan Ben São do coletivo Coca-Cola Vocês podem explicar Para nós Um pouco mais O que nós estamos Com o coletivo Coca-Cola Que vocês estão fazendo Feito Para acabar Você viu Bom Eu sou o Jesse Coletivo Coca-Cola Nós temos noções Mágicas do mercado De marê Tipo Ponto de venda É Dados de metro Dados de metro Ó É uma vez para a parede Uma vez para vocês O coletivo Ele está presente De uma ex-pergabilidade Tanto em São Paulo Quanto aqui no Rio de Janeiro Que é Ele tem a função Mesmo de fazer Essa integração É Jovens E empresas Como é o caso De nós Que estamos aqui Trabalhando Para a Microsoft Através do coletivo Na verdade A gente já acabou O coletivo Sim A gente fez um projeto Um projeto Do PDV De venda Na nossa comunidade E a gente foi De acordo com o que a gente A gente aprendeu lá E aí De dois meses Seis meses Dependendo do instituto Que a gente está A gente termina Esse curso E eles encaminham a gente Para um trelo Para uma empresa Assim Que a gente possa Estar de acordo Desenvolvendo Tudo que a gente aprendeu lá Todo esse papel Um Entendi Então na verdade O coletivo Eles preparam você Para o mercado De um trabalho E já te colocam Um vídeo Com o ativo Para a gente Desenvolvendo O que vocês aprendem Entendi Bacana E o Daniel Aqui A gente vai falar Com ele Já deu algumas Explicações Para nós O que você tem a dizer Com relação ao coletivo Coca-Cola E esse trabalho Que você está desenvolvendo Na Microsoft Com relação aos três meses O coletivo Coca-Cola Foi uma grande experiência Apesar de ser só dois meses Foi bastante legal Como ela disse Como fazer visita Nas comunidades Em PDVs Para falar O que está faltando Como eles deveriam agir E estar aqui na Microsoft Hoje é uma grande experiência Maior ainda Já aumenta Já é alguma coisa No nosso currículo Bem alto É isso aí